Olá os amigos que acessam o canal aqui agora hoje a gente tá aqui na n26 brasil beta que é o inside tá vamos ver o que ele diz vou deixar aqui atualizando e vamos ver o recadinho para os insiders que eu sou inside oi inside você vai continuar recebendo as atualizações e novidades do app n26 antes de todo mundo por isso você vai continuar vai continuar recebendo a versão de teste estamos muito felizes em ter você com a gente nessa jornada vamos juntos mudar a relação dos brasileiros com as suas finanças bom detalhe eu já fui lá e criei o meu o meu space de mercado apesar que aqui onde moro não tem esse mercado da promoção da n26 mas eu fiz quem mora em são paulo pode o meu não continua porque o meu inside quem mora em são paulo pode é botar o seu dedo no inside e ter direito a cashback há umas coisinhas ali desse mercado são e em são paulo tem uns 8 mercado desse que tá associado com a n26 aí eu paguei minha fatura né do cartão criei aqui tá aqui ó mercado e é um desses que você vai criar mercado mas quem mora em são paulo né até porque para usar esse space qualquer um você pode usar tá só que o de mercado para você ficar naquela promoção tem que comprar naquele mercado me esqueci o nome do mercado que eu fiz um vídeo sobre isso e eu acho que ainda tem um e-mail bom foi aqui ó foi nesse supermercado a parceria com o justo supermercado esse mercado eu olhei aqui o justo tem ele em vários locais em são paulo e aí tem ele ó os justos atua em são paulo capital guarulhos os asco barulhos santandré são caetano são bernardo araújo carapicuíba santana de paraíba cotia e diamante e de e de adema então são os locais onde tem um mercado justo já que ensina né para você criar o o seu space essa atualização também o tal super rápido lá tudo mais você faz a atualização e mesmo se você não fizesse antes já podia né para você fazer suas compras e ganhar 15 por cento no mercado de 30 a 15 por cento no mercado a pontuação que você ganha aqui para suas spaces com compor né aí vai ter os compor para você usar no mercado tá para mim não serve muito porque aqui onde eu moro não tem esse mercado justos mas eu creio dizer que como o n26 fez essa promoção aqui com o tempo que ele ainda tá aberta né ele começa a se expandir e provavelmente mais lá pra frente ele faça mais parceria com outros outros comércios mercado ou lojas de eletro eletrônico e outro tipo de coisa ele pode fazer vários tipos de parceria né até porque eu creio que pelo que eu percebo ele ainda vai trazer o shopping para dentro dele porque o n26 não trouxe as lojas para dentro dele então que o aplicativo ainda tá em formato de construção mas eu creio que isso vai acontecer também no n26 tá é provável bem breve eu a eu só acho que o n26 está demorando muito a sair de beta porque eu usei o aplicativo lá para fazer os pagamentos de fatura tudo mais foi tudo muito rapidinho né muito rápido que eu eu fiz o pagamento do meu cartão de crédito e deu baixa instantaneamente recebendo os impulsos aqui ó direitinho que os impulsos chega aqui em cima eu fiz o pique você recebeu o imposto a fatura recebeu o imposto que tinha fechado a fatura fiz o pagamento da fatura recebeu o imposto avisando que tava tudo pago que tava já tinha dado baixa no valor então tá tudo rapidinho ele tá assim bem bonitinho assim funcionando perfeito como o nubank funciona nesse estilo mesmo só que ele é mais simples ele tem menos funcionalidades ele é bem direto assim para você ir para o que você quer logo rápido né já tem lá também a função na aba cartão que eu não posso mostrar porque lá ficam muitos dados eu não consigo esconder na aba cartão já tem a função de bloquear seu cartão temporariamente já tem a função de bloquear o cartão virtual temporariamente o bloqueio que eu falo do cartão temporariamente não é deixar seu cartão bloquear para sempre por exemplo você não tá usando você quiser deixar bloqueado com uma segurança você vai e deixa bloqueado quando você vai usar aí você desbloqueia é bom fazer isso porque é um meio de manter o cartão seguro né ou é isso aí mais ou menos é isso aí eu tenho parceria com o pac seguro quem quiser alguma máquina do pac seguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz moderninha smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash light sistema operacional android 4g moderninha x também eu deixo a moderninha smart está 12 de 24,90 eu deixo o link do mercado pago com de smart com câmera na frente câmera atrás flash light sistema operacional android 4g nesse link você pode comprar qualquer máquina do mercado pago obrigado a todo mundo que segue o canal obrigado a todo mundo que se inscreve no canal vamos em frente coisas vai acontecendo tchau tchau um grande abraço a todo mundo vejo os comerciais para ajudar o canal quando você ver o comercial ajuda o canal um grande abraço